A ação aconteceu na madrugada dessa terça-feira na agência do Banco do Brasil, no centro de Açailândia. Duas pessoas foram presas em flagrante dentro da agência e mais cinco suspeitos que estavam nas imediações do banco também foram presos. De acordo com a PM, a quadrilha não é do Maranhão e todos já vinham sendo monitorados pelo serviço de inteligência. Como nós já estávamos monitorando ela com o pessoal da inteligência, nós conseguimos frustrar mais um plano. Essa tentativa de assalto já deveria ter ocorrido há três meses atrás, que nós estamos aí monitorando essa quadrilha. Pela forma que eles estavam agindo em Açailândia, pode-se tratar da mesma quadrilha que assaltou a agência do Banco do Brasil na cidade de Balsas. Está mantendo contato com a delegacia regional de Balsas, trocando muita informação sobre outros casos também, que parece que eles estariam com uma investigação em curso, que pode ser esse pessoal que estava agindo aqui na cidade ontem. Quatro carros teriam sido usados na ação. Um utilitário do Bloor, uma picape-estrada, um crossfox e um caminhão com a placa de tinga. Entre os equipamentos usados na tentativa de roubo estavam maçarico, equipamentos anti-chamas, furadeiras, balões de oxigênio, luvas antiderrapantes, alicate de pressão, entre outros equipamentos. Antes de chegar ao banco, os elementos desligaram a energia do quarteirão e colocaram o caminhão na frente da agência para não levantar suspeita.